O governador Flávio Dino decretou na última segunda-feira a suspensão de eventos que impliquem grandes aglomerações de pessoas. Visando prevenir o Covid-19, o Santuário São Benedito irá suspender algumas atividades durante um período de 15 dias. As atividades acontecerão menos em aglomerações. Então nós tomamos várias medidas, estou elaborando aqui e esperando também algumas decisões da diocese. Nós tomamos a medida que nós não celebraremos nas comunidades rurais nesse período e teremos algumas atividades canceladas que aglomerem bastante pessoas. Nós também cancelamos agora um grande encontro que teríamos mais de 2 mil pessoas, que seria o encontro chamado Segredo, aqui na comunidade. Está também suspenso. Nós queremos suspender as atividades que aglomerem bastante pessoas. Queremos pedir aos ministros da Sagrada Comunhão que levem a Sagrada Comunhão aos doentes. Nós também dispensamos as confissões comunitárias e queremos também celebrar com o mínimo de pessoas possível. Nas atividades das missas dominicais, celebraremos no patamar ou aqui de Santa Dulce dos Pobres. Já a Igreja Assembleia de Deus irá realizar suas atividades normalmente com responsabilidade e cautela. O grande lance é de discussão se vai ter culto, se não vai ter culto. Vai ter culto. Continua tendo cultos normais no Templo Central, nas congregações. E nós entendemos que isso não é um ato de responsabilidade, porque não há ação de contágio real na região, incluindo pedreiras e o contexto imediato de pedreiras. O decreto do governo do estado já foi publicado, não proíbe, não restringe, apenas aos grandes eventos solicita recomendação prévia, fiscalização do comitê constituído para isso. De forma que para nós, em pedreiras, nós não sentimos essa necessidade. O prefeito Fred Maia, considerando que saúde é dever de todos, decretou no último dia 17 de março a suspensão de aglomeração de pessoas que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19 no município de Trisidela do Vale. Tendo em vista isso, a secretaria emitiu uma portaria ontem mesmo, já publicada no diário oficial, comunicando aos promotores de eventos quanto à suspensão das licenças. A partir desta semana já, com a data da publicação de ontem. E todos aqueles que descumprirem, a gente estará em campo fiscalizando, e aqueles que descumprirem, persistirem em fazer algum tipo de evento com aglomerado superior a 100 pessoas sem o licenciamento, tendo em vista que está cancelado, suspenso, a gente vai punir de acordo com a lei de crimes ambientais. Acatando o decreto do prefeito municipal, órgãos de Trisidela do Vale irão evitar eventos com o número de pessoas elevadas. Este ato fala sobre a suspensão dos trabalhos maçônicos aqui em Trisidela do Vale. A loja Cavaleiros de Trisidela do Vale, número 58, está em recesso até o dia 31 de março de 2020. Este ato tem por objetivo que os irmãos fiquem em resguardo, certo? Os irmãos fiquem em casa. Há já visto que a maioria dos irmãos, eles são já de idade, aqui dos maçônicos aqui em Trisidela do Vale. Portam doenças crônicas e sabemos que esses são os mais sucessíveis a adquirir o vírus, certo? O novo coronavírus, Covid-19. E nós tomamos juntos uma decisão que esse período de 15 dias não vai haver o culto normal. Pela razão do decreto mesmo do nosso prefeito, que fez um pedido para todas as instituições religiosas e outras, para não haver trabalho acima de 100 pessoas. Como a Assembleia de Deus Trisidela do Vale sempre é muita gente no nosso trabalho, então nós vamos suspender os cultos durante esse período. Mas todos os dias de culto vamos estar lá, os pastores nas suas congregações, o dirigente nas suas congregações, atendendo a todos que for lá. Pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas e o seu descumprimento acarretará a responsabilização nos termos previstos em lei. Foi editado um decreto pelo governador do estado do Maranhão, visando estabelecer procedimentos e regras de combate à transmissão da Covid-19. Logo que a gente teve ciência, foi determinada a suspensão da emissão de licenças, de autorizações de eventos festivos, por conta de uma determinação que está prevista no próprio artigo 2º do referido decreto. Então, os eventos estão suspensos, a gente não vai emitir licença. O decreto também estabelece que restaurantes e estabelecimentos similares que estejam em funcionamento mantenham uma distância mínima de 2 metros entre as mesas, tudo visando mitigar uma possível transmissão da Covid-19. E essa suspensão vai entrar em vigor a partir de hoje? Na verdade, a suspensão já entrou em vigor a partir da publicação do decreto, já estão suspensas, inclusive qualquer licença que tenha sido emitida anteriormente à expedição do decreto, mas com data para um evento futuro, também estão suspensas. Então, tudo busca atingir um interesse público. Obrigado. 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 Obrigado.